Mas essa é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Viu a grocada na cintura, novinha sente o tesão Viu que os tralha, tá com o dinheiro, deu pra ver pelos cordão Elas doce, sente a tração dos menor que tá no plantão Que come forte a bucetinha e ainda dá uma condição Então toma colocadão dos menor do plantão Então toma colocadão dos menor do plantão Então toma colocadão dos menor do plantão Vai, vai, vai Ela encostou e endureceu e a navinha Se coloca, podro wij o tamanho Mainé de banque Blanco Tau maginho Gw sacutindo a porra toda Mainé de banque Blanco Preste atenção, fica ligada, não vou repetir, garota Pois foi muito de tu, pois foi muito de tu Vem cá mulher, vem cá mulher, vem cá mulher E hoje eu quero que se foda, que se foda a porra toda Vem de boca, vem de boca Que se foda a porra toda, vem de boca, vem de boca Sou muito bem dessa mina, a pessoa nós já conhece Sou muito bem dessa mina, a pessoa nós já conhece Ela pode na dezessete Ela pode na dezessete É um papo do teu saco batendo na tua bunda Vai, 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 vai Mãe é safado, um bonde só cachorro Mãe é puto, mãe é safado, um bonde só cachorro Quando rebola tem bundão, sarro de pau do ron Quando rebola tem bundão, sarro de pau do ron Zuma do rt, se pite aqui tá bom Vinha tá oriçada, rebola no pacotão Mas o bonde é que é foda, é a tropa dos cachorros Então rebola com bundão, sarro de pau durão Então rebola o bundão, que o sarro de pau durão Isso aqui é naquele pique novinha, tu tá galuda Vou sarrando com a piroca gostoso na tua bunda Sarro no pacotão, cabra tudo na tua bunda Vai, 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 vai